Salve, salve pilotinho, tudo bem com o senhor? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer o unboxing da segunda geração da Turbo Racing. Em especial essa versão limitada feita em homenagem ao filme Velozes e Furiosos. Esse aqui é o carrinho do Toretto. Se você quiser acompanhar com a gente esse unboxing, já senta o dedo no like para dar aquela fortalecida e vamo que vamo! É isso aí galera, produto em mãos aqui, segunda geração da Turbo Racing, homenagem aos Velozes e Furiosos. Esse aqui é o carrinho do Toretto, vamos ver o que vem na embalagem, ok? Muito bem, manualzinho padrão, tá? Todo em inglês e mandarim. Para quem já sabe configurar, é o mesmo para toda a linha, tá? Desde a primeira geração até as gerações seguintes, não muda a configuração do controle. É basicamente a mesma, certo? Aqui todas as informações, a montagem do carrinho na carroceria. Muda um pouco da primeira geração para essa, tá? Tem alguns encaixes específicos na traseira, na dianteira. Eu já vou mostrar para vocês. Peças de reposição. Aperto. E é isso aí. O manualzinho está aqui. Tem um encartezinho de ajuste rápido, para o carrinho e para o controle. Tem muito segredo para ajuste do carrinho e do controle. Esse aqui é um pacote que vem com duas carrocerias em branco, para você personalizar, tá? Uma e a outra. Os acessórios da carroceria, né? Que eu já vou mostrar para vocês. Esse aqui é o farolzinho. E os dois aerofórios traseiros. Está aqui o nosso carrinho. Versão limitada, né? Vou dar um zoom aqui. Agora nós temos um. Ele já vem com todo esse grafizinho em prata aqui, de fábrica. Tá? Olha que bonitão. Aerofólio traseiro. A parte de baixo, a USB-C também, como da geração primeira do Mini. Botão liga e desliga. E a parte de pareamento com controle, a mesma coisa. Dois pininhos aqui, vem a chavinha para você conectar. A diferença dele aqui, é na conexão, no encaixe da carroceria com o chassi. Ele tem essas duas pecinhas, preso por esse parafuso aqui, na traseira. Que vai junto com o aerofólio e o escape. Aqui na dianteira, também tem essa pecinha para encaixe. Que vai preso no farolzinho. Certo? Olha que bonitão. Olha que bonitão. Bom, a caixinha acompanha um controle. Tá? Esse aqui é o controle que acompanha, essa versão analógica também. Essa aqui é a base do controle. Diferente da primeira geração, ele tem um pino aqui para carregar o carrinho. Se você quiser carregar direto no controle, também é possível. Vou colocar aqui para vocês verem. Fica assim. Certo? Vou montar aqui o controle montado. Certo, galerinha? Vou colocar aqui. Acompanha também o cabinho. Caso você não queira carregar aqui direto no controle, né? O USB-C também. E a chavinha para aparelhamento com controle. E é isso aí, galera. É tudo isso que vem na caixinha da versão limitada. Tá? Se você curtiu, dá um like. Compartilha o vídeo com a galera que curte também essa escala. E fica aí acompanhando o canal. E a gente vai postar mais vídeos de as novas versões ou qualquer atualização. Valeu, galera! E aí